Estou surpreso que não haja mais jogos que façam pleno uso do folclore japonês. Há um catálogo maduro de monstros e demônios assustadores, todos com histórias que causam calafrios na espinha. Goshviri. Tóquio foi lançado recentemente, e fez um bom trabalho ao usar esses yokai, para contar a história de uma cidade que foi literalmente para o inferno. Com Ikai, há uma história muito mais claustrofóbica sendo contada, com você vagando cautelosamente pelo seu santuário e pela área circundante, evitando alguns seres hediondos em busca da verdade. O mal está à sua porta, e tudo que você pode fazer é fugir. É certo que experiências de terror não são o meu forte. Eu nunca evito o gênero, mas raramente é um que eu me sinto ansioso. Independentemente disso, por uma curiosidade passageira, decidi mergulhar em Ikai. Um título de terror em primeira pessoa da editora, PM Estudos, aprimorando o folclore japonês. Embora possa não ser um empreendimento particularmente impressionante para fãs dedicados de jogos de terror, pode ser um momento emocionante para recém-chegados ao gênero de mente aberta. Ikai conta a história de uma mulher chamada Nauko, uma sacerdotisa que cuida do santuário quando o padre está ausente. À medida que os espíritos começam a aparecer e causar estragos. Você deve descobrir o que está acontecendo sem sucumbir à escuridão enquanto descobre os segredos do seu passado. Nos estágios iniciais, quase fiquei desanimado por um momento em que você está tentando encontrar sua irmã quando criança. O diálogo continuava se repetindo, e toda vez que eu achava que a tinha encontrado, ela fugia. Foi frustrante. Mas eu perseverei. Ikai começou a se desenrolar de uma maneira muito mais interessante. Mas o diálogo era repetitivo em certos pontos. Quando os gols aparecem e você começa a ver mais do que acontece, Ikai está no seu melhor. Você não tem armas ou meios de lutar contra os yokai. Tudo que você pode fazer é correr. Há momentos em que você pode bloquear as portas ou livrar o mal desenhando selos de proteção. Isso é feito traçando um símbolo, e é uma boa maneira de usar o controlador. Ikai está cheio de quebra-cabeças para resolver que ajudam a quebrar a exploração. Alguns deles são construídos com muitas camadas, e muitas vezes fiquei impressionado com seu design. Ao longo de Ikai, os jogadores controlam Nauko, uma sacerdotisa que tende a tarefas padrão, como limpeza e criação de encantos. No entanto, depois que o padre que a treina deixa o local, esquisitices envolvendo o sobrenatural começam a brotar. Nauko então se vê combatendo indiretamente essas ameaças por meio de quebra-cabeças e navegação consciente. Esses fatores mencionados acima são o coração da experiência, com a história sendo relativamente leve na libertação. Além disso, o diálogo é todo dublado, mas a execução é frequentemente bem-humorada ou ausente. Nauko muitas vezes fala sozinha, e enquanto sua dubladora tenta parecer genuína, ela enfatiza demais algumas declarações e exclamações, levando a resultados questionáveis. Ao sair do santuário e seguir em direção à vila, Ikai se torna um divertido jogo de gato e rato com muitos quebra-cabeças e exposições que contam uma história interessante. O diálogo pode ser repetitivo, especialmente se você continuar morrendo. Apesar disso, Ikai tem alguns visuais maravilhosos que fazem ótimo uso da iluminação para criar uma sensação de medo e nervosismo. O cenário do Japão feudal adiciona um toque único ao gênero de terror psicológico, dando ao cenário sagrado uma pitada de estranheza que perdura para sempre em sua cabeça. Ikai é uma experiência de terror leve que oferece um design de quebra-cabeça genuinamente qualitativo. Infelizmente sua apresentação é um pouco deficiente, e seu breve tempo de jogo pode não ser suficiente para saciar algumas multidões além de poucos colecionáveis. Independentemente disso, se você deseja um título de terror simples, mas eficaz, pode fazer muito pior do que Ikai. Obrigado. 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 Obrigado.